O que deixa as noventas e nobres, só de me encontrar Não posso lutar-lo e envelhecê-lo, mesmo assim se entregou Foi impressionante, infinito, ousado, amor de Deus E digo, eu fui, mas teu amor sou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Foi impressionante, infinito, ousado, amor de Deus O que deixa as noventas e nobres, só de me encontrar Não posso lutar-lo e envelhecê-lo, mesmo assim se entregou Foi impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Não posso lutar-lo e envelhecê-lo, mesmo assim se entregou Não posso lutar-lo e envelhecê-lo, mesmo assim se entregou Não posso lutar-lo e envelhecê-lo, mesmo assim se entregou Não posso lutar-lo e envelhecê-lo, mesmo assim se entregou Não posso lutar-lo e envelhecê-lo, mesmo assim se entregou Pra me encontrar Derrubo as muralhas Exploro as venceras Pra me encontrar Impressionante Infinito Ousado Amor de Deus Vou me deixar Vou ver Três nove Só pra me encontrar Não posso comprado Me mereceu E mesmo assim Se entrei Oh, impressionante Infinito Ousado Amor de Deus 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 O que é isso?